Uruçuí, cidade pequena, tem lindas morenas, parece um jardim. Uruçuí tem arroz e tem gado, tem céu estrelado, riqueza sem fim. O seu nome tão cheio de glória, gravado na história deste meu Brasil. Não te esqueço, ó cidade bonita, cartão de visita de um povo gentil. Uruçuí, hospitaleira, majestosa, altaneira. Oh cidade brasileira, dos meus sonhos tu és a primeira. Dos meus sonhos tu és a primeira. Dos meus sonhos tu és a primeira.